Tá falando a Bob Guerreiro, quero dizer pra vocês que é o seguinte, você que tá aí de quarentésima, olha, faça de tudo pra você se distrair, qualquer coisa que me distraia, pra você não ficar com ansiedade, pra você não ficar, porque existe uma coisa chamada síndrome do pânico, que é horrível, acaba ficar doido, falta fome, fica tudo, e é só síndrome do pânico. Então, o conselho que eu digo pra você, meu amigo, se adeveste muito, você tem que se adevestir, se você puder se fugir de casa, jogar uma bola, não sei mais quem diabo, ir pescar, dizer que vai pescar, ir arrumar as raparilhas e sair, sei lá, também você procurar Deus pra igreja, se distrair, meu amigo, que isso é muito bom. Vai a dica de Bob Guerreiro, valeu!